Vamos mostrar que mesmo com o decreto publicado ontem, com as novas medidas de restrição, muitas pessoas no centro de Maceió hoje não estavam sabendo aí das mudanças, principalmente no horário de funcionamento do comércio. O Alan Garcia foi até lá e mostra pra gente. Ainda é o assunto do dia, mas algumas pessoas desconhecem as regras do novo decreto. Você tá sabendo do novo horário de funcionamento do centro? Não, não tá sabendo não. Não tá sabendo? Não, tá sabendo não. Exato. Saiu ontem no decreto do governo. Não, as quatro horas não foi? Não, eu tô por fora. Saber que ia sair o decreto, mas tô por fora totalmente isso aí. Não, ainda não. Ainda não. Saiu ontem no decreto. Ainda não, por incrível que pareça. Eu acho que eu tava viajando. Não tô por a par não da situação. O decreto saiu ontem. É, mas não tô não. Não acompanhei não. Nas imagens, o calçadão do comércio como sempre foi. Agitado, movimentado e muita gente voltando pra casa de mãos cheias. Sacolas e mais sacolas. Aparelhos de TV. Quem foi às compras disse não ter percebido nenhuma mudança até agora. Não, até agora não. E a quantidade de pessoas? Tinha mais gente ou menos gente? Rapaz, achei uma quantidade boa. Tava cheio ainda? Cheio. Tá cheio. Pra mim foi tranquilo, foi. Tinha muita gente ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Se a gente comparar com outros dias que a senhora já veio, tinha mais gente ou menos gente? No começo do mês, o mês passado tinha mais gente. Tinha muito mais gente. Hoje conseguiu andar mais tranquila? Bem tranquila. O decreto do governo de Alagoas determinou que as lojas do centro só podem abrir às nove da manhã e devem fechar às cinco da tarde. O Antônio vende cinto no centro da capital. Pra ele, a economia está apertada e não é de hoje. Rapaz, tá devagar demais. O povo não tem dinheiro, a maioria aí é desempregado. Aí tá devagar, não tem... O comércio acabou com esse negócio, essa doença. Acabou com o comércio, entendeu? Mas as vendas ficaram fracas hoje por conta do novo decreto ou já vem assim de antes? Não, a venda tá fraca porque é uma dessa doença mesmo. Pai de família passando dificuldade aí. Como é que vai nós, brasileiros, como é que a gente vai sobreviver desse jeito?